E eu quero dizer mais, talvez não seja o fato de você encontrar uma esposa, talvez seja o fato de você cultivar esse relacionamento do jeito certo, é que vai trazer felicidade. Mais do que encontrar alguém, porque muita gente encontra esse ou aquele, mas o que traz a felicidade, talvez seja algo mais profundo, é o que você consegue construir com essa pessoa ao lado. Tem muita gente que está ao lado, mas não conseguiu construir absolutamente nada. Tem gente que está morando sob o mesmo teto, mas tudo o que faz é humilhar a esposa. Tudo o que faz é menosprezar esse marido. Então é claro que não é o fato de você ter encontrado alguém que trouxe para você a felicidade, ou encontrar uma esposa e já trouxe a felicidade, não. É aquilo que vocês conseguiram construir juntos. Se você entender isso, você vai ficar mais delicado, atento. Você vai estar ao lado desse alguém, respeitando esse alguém. E você vai perceber que a vida vai aos pouquinhos ficando mais leve, mais prazerosa. E aos poucos também você vai vendo que vai ter mais brilho no olhar. Ai, não sei o que é que está acontecendo. Já estamos casados há tantos anos, mas talvez muitos desses anos, ou mais recentemente, você tenha ficado tão grosseiro, filho. Tão grosseiro com ela. Acorda, acorda. Ainda dá tempo. Mas comece hoje a fazer esse relacionamento valer a pena. Felicidade não é porque você encontrou com ela, mas porque você decidiu olhar para a mesma direção com ela. E ela olhar para a mesma direção com você. E vocês decidiram juntos que vocês queriam superar aqueles pequenos detalhes, ou então aquelas pequenas diferenças, mas superar no diálogo. Vocês juntos decidiram que ali haveria respeito, carinho, amor. E é isso que vai fazer com que a sua vida seja uma vida que vale a pena. Cuidado, hein? Porque a gente pode estar ao lado de alguém durante muitos anos. E a gente pode ser tão desatento a ponto de fazer com que a vida da gente fique tão pequenininha, tão sem graça. E infelizmente a gente tem também o poder de fazer com que a vida do outro possa ir se tornando cada vez mais um inferno. Está nas suas mãos. Você quer bênção ou maldição? Você quer céu ou inferno? Você tem o poder de decidir o que é que você quer. Dependendo das suas atitudes, dependendo das suas escolhas. O que é que você quer construir com alguém? Pensa nisso.